Dia dos Namorados está chegando por aí e eu estou aqui na Tommy Hilfiger com o Everson para falar um pouquinho e mostrar algumas peças especiais como sugestão para essa data especial. Quanta coisa bonita vocês têm aqui. A gente recebeu uma variedade muito grande agora em moda feminina e masculina, né? Então a gente tem kits, acessórios e presentes ideais para o Dia dos Namorados. A gente vai mostrar no nosso editorial algumas sugestões aqui de produções que a gente montou. Mas se vindo até aqui você vai encontrar uma variedade incrível. E o que eu gosto é que tem um degradê no azul, no vermelho, nessas cores próprias da Tommy e também peças para você fazer produções para você usar no dia a dia e você estar elegante e sofisticado com muito conforto e com os tecidos especiais que você só encontra na Tommy. É isso? É isso aí. Dia dos Namorados então? É aqui na Tommy. E para elas aqui. Tchau.